O Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo que o autor de uma ação abandone a causa, o processo não é extinto automaticamente. Para que um processo seja extinto, é preciso seguir alguns critérios. Este advogado explica que nem mesmo os juízes têm essa prerrogativa. Para a extinção de processo por abandono de causa pelo autor, primeiro que haja um requerimento por parte do réu e segundo que o autor seja intimado pessoalmente em sua residência ou em seu trabalho para que se manifeste a respeito do abandono da causa ou não e tome a providência necessária dentro de um prazo específico sob pena de extinção do processo. Em Santa Catarina, um juiz decidiu extinguir um processo alegando abandono, porque uma das partes não foi encontrada durante a citação. A ação envolvia 20 cotistas de uma clínica médica que estavam desfazendo a sociedade, mas somente 19 foram citados. Por isso, quando o caso chegou ao STJ, a extinção do processo foi anulada. O relator do caso na terceira turma, ministro Vilas Boas, Cueva, destacou que há, inclusive, uma súmula do tribunal facilitando a resolução de situações parecidas. A regra diz que a extinção do processo não pode ser determinada de ofício pelo juiz, depende de requerimento dos envolvidos. O ministro lembrou ainda que, no caso, não houve a correta intimação do autor da ação, o que impossibilita também a extinção com a justificativa de abandono.